Você quer saber mesmo a verdade? Quero. Seja ela qual for. Eu sinto um grande carinho por Luiz. Mas... mas acho que nunca amei ele de verdade. Ora essa... O Luiz é um bom amigo. Nada mais, Justino. E se você não pode acreditar nisso, não há nada que eu possa ser. Olha aqui, Pêpa. Eu tô fazendo todas as perguntas, porque tem uma coisa, né? Eu vim disposto a levar você comigo de vez. Para sua casa? Para minha casa. Pero... e o povo, Justino? Eu não tô interessado no povo. Eu tô interessado no cê, minha flor. Então... Você quer... Voltar a viver comigo lá na fazenda? É tudo o que eu desejo, carinho. Então fica decidido assim. Por mim, tudo bem. Eu sou o tempo de arrumar minhas coisas e... Mas não, não vai ser hoje, Pêpa. Ah... E por que não? É porque eu quero fazer tudo nos conforme da lei. Você está pensando em... Estou pensando em me casar com cê, se você quiser, Cláudio. E a ver o que eu vou fazer. Bê, São Justino. Bê, Sânime. Aqui? Em muita praça. Você não diz que não te importa o que o povo fale? Então... Ah... Ah... Tchau, ah... 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 Não, não, não. Não. Não, não, não. Vamos para casa. Ai, Deus. Você me atinge depois por lá fora? Eu não quero que digam que sua mulher é uma desavermiada. E eu achei muito bom, muito bom o teu padrão levar esse monstro aqui. Porque depois isso aqui é um hotel, não é um sanatório. Para de falar desse jeito, mãe. Luiz, ele só está com uma gripe forte. A senhora não ouviu o doutor Telles falar? Ouvi. Ouvi o doutor Telles falar. Mas nem o doutor Telles deve estar achando que é uma gripe. Porque você não viu a cara de preocupação que ele ficou? Eu estou pensando lá para fazer ainda para cuidar dele. Você deve estar brincando comigo, Zucca. Você não vai para lugar nenhum. Porque você vai ficar aqui quietinha. Quietinha, quietinha. Ou esse moço, quando fica bom, ele vem aqui e lhe vê. Mãe, eu só quero ficar perto dele. Por favor. Ele é meu noivo, mãe. Zucca, ele é seu noivo. Ele não é o seu marido. Você não vai e pronto. Que diácio, mãe. Eu só quero ficar perto dele. Você vai ficar querendo porque você não vai. E eu vou de qualquer jeito. E se a senhora quiser me prender aqui, eu fujo. Eu fujo. Você foge. É. Você foge. Você foge que eu caço você, Zucca. Eu caço você e trago você debaixo do laço, viu? Debaixo de chinelada que eu trago você para dar de casa. Eu trago. Que gritaria é essa aqui? Está se escutando tudo lá na sala. Sua filha. Sua filha deve ter uma louca na cabeça. Sua filha deve ter uma louca na cabeça. Está querendo ir para a casa do cumpadre para quê? Para tomar conta do doutorzinho e escraque? Fala baixo, diácio. Ô pai, eu queria ficar perto dele. Por favor. Você não vai para lugar nenhum. O que é isso? Onde é que a chacilça fartava isso agora? Vocês não podem me prender aqui. Ô menino, pera. Você não é dona do seu nariz ainda não, viu? A senhora vai fazer o que o seu pai e a sua mãe mandar. Vocês pensam que eu sou o quê? Criança? Sou o jeito que ela fala com a gente. Olha o jeito. Depois quero ter uma conversa séria com a senhora, viu? Muito séria. E agora vocês veem que é um pouco de educação? Não fique abertando aqui. Porque tem visita na nossa casa. Aqui. Aqui. Ou você pode gritar, ou você pode chorar, ou você pode espernear. Mas você não vai, você não vai. Não vai mesmo. E aí, mano, vamos caçar serviço pra fazer. Pelo amor de Deus, vamos caçar serviço. E desemburra essa carne.